Olá, consultoras de todo o Brasil! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Amanhã é dia dos namorados, está todo mundo preparado, diz pra mim. Bom, gente, agora eu quero falar uma coisa bem séria pra vocês, tá? No mês de fevereiro, que foi até o mês do meu aniversário, ganhei um presente! É, um presente maravilhoso que eu fui selecionada pra ser treinadora natura. E hoje eu faço aulas todos os dias pra qualquer lugar do Brasil. Se você é consultora, líder ou gerente, você pode estar assistindo a minha aula, ok? Entrando, como você entra na consultoria? Normal. Com acesso ao meu link, você consegue, todos os dias, estar assistindo as minhas aulas, tá? Por enquanto, eu tô fazendo de segunda a sábado, mas eu vou diminuir um pouquinho esse ciclo. Porque, como vocês sabem, eu também trabalho com costura. Então, o que que acontece nesses treinamentos, gente? Eles são muito importantes, que a gente fica por dentro de tudo. Quem é sementinha, começa agora, você é líder, gerente. Dá atenção um pouquinho pra nossas sementinhas, porque elas não sabem quase nada. Então, elas assistindo as aulas, vocês dando esses links pra elas assistirem as aulas, elas vão crescendo cada dia mais. A gente mostra o app consultoria, a gente mostra como fazer pedidos no digital, a gente mostra sobre o Manapay, como se cadastrar, tudo bonitinho. Então, coisas que, às vezes, a gente ficava perdida. E, hoje em dia, tem muitos recursos. E esses treinamentos, que a Natura colocou hoje, são 150 treinadores, mas a Natura quer colocar 300 treinadores. Então, estamos aqui pra isso, é totalmente gratuito. Ninguém paga nada, é dentro da plataforma da Natura. Então, vem, porque todo mundo fica sabendo de tudo. Hoje teremos aulas às 14 horas, mas hoje eu vim aqui mostrar pra vocês sobre as trilhas, né? Sobre a mala perfumada, que a Natura faz esse evento todos os anos, né? E temos até o ciclo 19, pra poder juntar pontos aí. Então, são muitas, muitas possibilidades de juntar pontos. E muitas possibilidades de ganhar brindes também. Olha aqui, ó, eu realizei a trilha, espera dois diazinhos e você faz lá o seu pedido com um produto Lumina. Claro que você não vai comprar só um, né? Você vai querer a linha completa, porque seus clientes, com certeza, vão olhar seus cabelos e vão falar Lícia, seu cabelo tá lindo, eu quero também. Como é que você tá usando? Então, cheiroso, hidratado, os cachos mais definidos. E tá aí, gente, não é mentira, é realidade, você ganha mesmo, tá aqui. Tenho também pra vocês a campanha de dia das mães, que esse aqui foi eu que escolhi, tá? Foram seis pontos pra gente escolher o que a gente quisesse. Eu, Lícia Moraes, escolhi, esse aqui é até a tecnologia, a biotecnologia proteia. Esse aqui é o novo. Eu escolhi esse produto, mas você pode escolher o produto que você quiser. Então, lá, nesses treinamentos, vocês vão estar aptos, vão saber tudo o que tá rolando, tudo o que tá acontecendo, não vão perder nada. Então, coloca suas meninas pra estudar, coloca lá, é gratuito, é grátis. E, sem contar que uma anima a outra, é uma coisa muito gostosa. Tem o grupo também, que eu vou, tá aí na descrição, tá, pra vocês. Então, são coisas maravilhosas. São promoções imbatíveis, tem promoções, eu peguei essa geleia também, ó. Que tá super baratinho, tava 14 reais. Eu falei assim, meu Deus, de quase 40, pouco, não sei agora quanto que tá. Tava 14 reais, eu peguei na hora. E também a tecnologia anterior. Eu vou renovar a minha tecnologia. Mas eu tenho muito lúmina, gente, porque eu já usava. Então, tem que ser aos poucos agora. E tenho também o Natura Plant Cachos Envolventes, né? Não sei se a Natura vai continuar, gente. Tomara que não tire, porque é uma linha também que eu amo demais. E tenho aqui, esses foram os produtos que eu comprei pra poder ganhar a máscara, né? A nova máscara, que eu fiz a trilha e recebi. Foram esses dois aqui, que é Nutrição e Reparação Profunda. O shampoo e o condicionador. Estava promocionado também. Está, né? Porque é o ciclo 9. Quem está no ciclo 9 ainda, ou está no 8 e vai pro 9, não esqueça, tá? Quem está no ciclo 8 também tem trilhas a fazer pra ganhar pontuação para a mala perfumada. Não esqueçam. É a maior premiação da Natura. Então, vamos estar juntas aí. E vem fazer parte. O grupo tá aqui embaixo. É só entrar. Eu vou te perguntar só de onde você é, qual o seu nome e tal. E te incluo no grupo, ok? Aqui já vem a revista 9, tá? Pra gente folhear. E aqui já tem a revista 9, ó. Perdão, gente. Revista 11 do Dia dos Pais. Que eu fiz pré-venda e ganhei produtos também. Então, lá eu ensino vocês a não perder nada, tá bom? E temos aqui também a Avon Ciclo 11, com uma novidade aí dos 300 quilômetros. E também a Casa Estilo, que tem coisas, caiu aqui. Tem coisas maravilhosas pro nosso dia a dia e pra nossa casa, tá? E sempre tem coisa nova. Bom, vendi pra uma cliente que também adora. Ela até é minha amiga, gente. Natura Plenty. 300 ml cada um. Shampoo e condicionador. Esse aqui é a hidratação reparadora. Na promoção, os clientes gostam de promoção. Assim como a gente gosta também, né? Então, ó. Tudo vendido, gente. Nada, a única coisa que eu comprei a mais foi o Natura Plenty pra poder ganhar a máscara. Mas tá aí, ó. Se quiser saber mais, entra lá no grupo, gente. Vem fazer parte das aulas de Lícia Moraes. Natura Refil. Que também ganha pontuações, mas você vai saber se você for lá. Aqui, algodão. Todo dia algodão. Tava promocionado também. Kayak extremo. Promocionado. Os olhos também promocionados. Sendo que pequenininhos. Ó. Promocionados. Gente, eu ganhei muita amostra. Muita amostra. Vai dar pra fazer bastante propaganda e vender muito. Isso aqui é tesouro para nós, consultoras. Um eco de castanha e uma ameixa e flor de baunilha também em refil. Ok? Tudo vendido, gente. Graças a Deus. Então, essas foram as coisas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vem com o Lícia Moraes. Vem pro mundo de Lícia Moraes. Nós vamos ser independentes e não vamos perder nada. Vamos conseguir pegar lá tudo que a gente puder. Tá bom? Resgatar tudo que a gente puder da natura. Um beijo e até o próximo vídeo. Esperando vocês, hein? E aí E aí